Oi, pessoal! Hoje eu vim compartilhar com vocês uma dica que eu encontrei aí de uma página do Facebook que eu achei muito legal, muito bacana e decidi vir gravar aqui pra vocês, tá bom? Vou deixar aqui embaixo, na descrição, o nome da página que eu encontrei essa dica lá no Facebook pra quem tiver curiosidade e conhecer, tá bom? Vamos lá, gente! A dica é pra gente desencardir panos de prato no micro-ondas. É muito fácil e muito simples, tá bom? Você vai precisar aqui, eu coloquei um pouquinho de água em uma bacia, mas você pode estar fazendo num balde ou qualquer outro recipiente, apenas pra umedecer. Antes, deixa eu mostrar aqui o antes do pano de prato pra vocês, olha só, que eu quero desencardir. Deixa eu mostrar aqui, tá vendo? Esse aqui é o primeiro, olha só. Esse aqui é bem velhinho, esse é o primeiro, já vou colocar aqui. E tem um outro aqui também, e tem esse outro aqui também que eu vou colocar junto, olha só. Que também é bem velhinho. Vamos ver como que vai ser o resultado, né? Gente, vamos colocar aqui na água pra dar uma umedecida, tá? Olha só, é interessante que eles fiquem bem úmidos. Coloquei um pouco mais de água, porque agora a gente vai vir aqui com os ingredientes da receita, que é o quê? Aqui eu tenho a água sanitária, a gente vai colocar uma colher de sopa de água sanitária. Vamos lá. Uma colher de sopa de água sanitária. Vou colocar duas colheres de sopa de sabão em pó. Pode ser a marca que você já usa aí na sua casa, olha só. E por último, a gente vai vir aqui com o último ingrediente, que é o bicarbonato de sódio. Tá vendo? Muito bacana essa dica. Essa dica pode ser feita aí também, você deixar de módulo todos esses ingredientes, deixar por um período também vai surtir efeito. Mas, tô ensinando essa dica pra que você faça essa limpeza em apenas 5 minutos no micro-ondas. Vamos colocar aqui uma colher de sopa do bicarbonato de sódio. Agora vamos mexer tudo aqui. Bom, e agora que a gente fez isso, a gente vai precisar de uma sacolinha plástica. Eu tenho aqui aquela sacola famosa, sacolinha plástica de supermercado. Você vai pegar aí uma delas, tá? Vamos pegar aqui o pano de prato. Vamos tirar um pouco da água, não precisa torcer muito não, pra deixar ela um pouco úmida. Olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Basta fazer isso. E aí a gente vai colocar aqui, ó. Dentro da sacola plástica. Vamos dar um nozinho aqui em cima. E quando der um nozinho, você tem que especificar que vai ficar um buraquinho aqui, ó. Pra entrar ar. Tá bom? Tem que deixar esse buraquinho aqui pra entrar ar. É super importante. Prontinho. Agora vamos lá pro micro-ondas. Agora é só a gente colocar a sacolinha aqui dentro do micro-ondas. E a gente vai colocar três minutinhos. E depois de três minutinhos, espera aí mais trinta segundos e coloca mais dois minutinhos. Até que faça o tempo máximo aí de cinco minutos. Vamos lá. Pronto, gente. Concluí aí os cinco minutinhos. Agora você vai pegar aí um paninho pra tirar a sacola, pra você não se queimar, porque a sacola fica bem quente, tá? Vamos tirar, abrir a sacola e ver como que ficou o resultado. Bom, gente, eu tirei a sacola lá do micro-ondas, olha só. Tá bem quente. E por isso eu já deixei reservado aqui do lado a bacia com água. Pra eu tirar e já jogar aqui dentro pra eu conseguir abrir o pano e mostrar pra vocês, tá bom? Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Pera aí que tá um pouquinho quente. Olha só. Eu já vou jogando aqui. Ui, porque tá quente. E eu já vou mostrar pra vocês. Olha só. Deixa eu afastar aqui agora. Pronto, agora com a água aqui não dá pra queimar não. Vou mostrar pra vocês o resultado. Vamos abrir aqui o primeiro. Vamos ver como que ficou o primeiro. Olha só. Eu gostei, gente. De verdade, eu gostei. Saiu a sujeira. Tá vendo? Olha só. Gostei do resultado. Vamos ver aqui o segundo, como que ficou. Deixa eu abrir mais a câmera. Prontinho. Vamos ver aqui o segundo, como que ficou. Olha. Realmente saiu toda a mancha que tava nesse pano e também no outro. Saiu tudo. Eu gostei. Eu gostei. Confesso que tô até surpresa. Essa dica também funciona se você deixar de molho em um balde, uma bacia por algumas horas. Claro que vai limpar também porque os ingredientes são super potentes. Agora, se você tá com pressa e precisa lavar rapidinho, em cinco minutos e quer resolver o seu problema, essa dica é muito bacana. Não que num balde com água não vá resolver. Vai, mas vai demorar mais um pouco. Tá com pressa? Então, essa dica é boa. Gostei do resultado. Olha só, gente. Vou só finalizar enxaguando aqui pra eu pôr no varal. Porque no varal dá pra gente ter uma ideia melhor. Bom, gente. E esse é o resultado final da nossa dica. Eu gostei do resultado. Não precisei nem esfregar o pano e já saiu assim, limpinho. Gostei bastante da dica, tá? Eu confesso que eu fiquei com receio, com medo de, sei lá, pegar fogo no micro-ondas, por ter sacola. Mas eu confiei na moça lá da dica que eu vi porque ela afirmou que não ia pegar fogo, não. E deu certo. Deu certo, gostei. Com certeza eu vou fazer mais vezes aqui em casa. E aí, vocês aprovaram a dica de hoje? Comenta aqui embaixo, tá? E não esquece que eu vou deixar na descrição o nome da página que eu vi essa dica lá do Facebook, tá bom? Pra vocês ir lá conferir porque tem muita receitinha bacana. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês têm algum paninho encardido aí, faz aí pra vocês verem como recupera rápido, tá? Adorei essa dica. E, gente, se você tem alguma outra que queira compartilhar com a gente, basta deixar aqui abaixo nos comentários, tá bom? E é isso, meus amores. Beijos pra vocês. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a casa de vocês grandiosamente. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.